Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Especialista em TI. O vídeo de hoje vocês vão ver um review do Samsung Book E30, exatamente esse notebook aqui. Só que não é um review simples que vocês vão ver, vocês vão ver várias coisas, é um review completo do Samsung Book E30. Eu vou explicar para quem ele é adequado, qual o uso dele é adequado, vou falar sobre ele também, as configurações dele, a característica dele. Vou também mostrar ele com upgrade, minhas sugestões também de upgrade, né, claro. E vou falar também o contra, o prós e contras dele também, tá certo? Para quem quer ver essa recomendação e outras que eu faço, acessa meu site que é www.especialistaemti.com.br e lá vocês vão em qual notebook comprar. E caso vocês queiram saber mais sobre mim também, né, quem que é o Otavino Júnior, né, porque ele tá me recomendando isso, quem é, qual a profissão dele, né, o que que ele faz. Se vocês querem saber mais sobre mim, entra no meu site também, né, como eu já falei, www.especialistaemti.com.br e vai em sobre o site, lá tem um vídeo que eu me apresento. E vocês vão saber mais sobre mim nesse termo. Pessoal, antes de iniciarmos esse vídeo, eu peço sua ajuda. Para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, eu peço que você curta esse vídeo, comente e diga, né, o que vocês acharam. E quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreveu no meu canal Especialista em TI. Agradeço muito também, se vocês puderem compartilhar. Algumas pessoas estão falando que esse notebook é lento. Não é que ele é lento, vocês têm que saber comparar esse notebook com o uso dele, né, com os notebooks da faixa dele. Eu vejo muita gente querendo comparar, vou dar um exemplo, tá, a gente tá, esse vídeo vai na estreia no início de setembro. Então, nesse período que eu tô, o dólar tá em volta de 5,60. Aí o pessoal quer comparar ele, que ele tá na faixa hoje de 3 mil, quer comparar ele com o notebook na faixa de 4 mil, 5 mil. Aí não dá, né, pessoal? Não é desse jeito. Vocês têm que saber comparar com a mesma faixa dele, né. Então, qual que é o uso desse notebook? Esse notebook é home office, ou seja, pra você trabalhar, pra você estudar. Essa Brila Word, Excel, né, navegar na internet. Ele é perfeito pra isso. E falam muito também, por exemplo, ah, ele é lento que ele tem HD. Eu não vejo o HD, né, eu falo isso diversas vezes, não vejo o HD como um ponto contra. E até um ponto pró dele, né, um pros, né, ponto, é que você pode fazer upgrade nele. Ou seja, você pode colocar um SSD M.2 nele, e ele vem com 4 GB de memória, e você pode colocar mais memória também. E vocês vão ver, no vídeo que eu vou mostrar, como que ele funciona com upgrade, que ele inicia muito mais rápido. Mas por que que o HD demora pra iniciar? O HD, como eu falei, não é que ele é lento. Ele vai demorar mais pra iniciar quando ele tá com o HD, que é o próprio que vem nele. Aí vai demorar, vamos lá, falar cerca lá de um minuto, um minuto e meio. A partir do momento que ele iniciou os programas tudo, aí vocês podem ver que vocês abrem, ele abre rápido. Tudo bem? Mas, como eu falei, vocês podem sim fazer um upgrade. Então, esse é um ponto muito bom dele. Tem notebook que você compra aí, de repente, e depois não pode colocar um SSD M.2. Você é obrigado a trocar o HD por um SSD, no caso, esse aqui, ó. Né, se você quiser deixar rápido. Agora, esse notebook não. Você pode colocar tanto um NVMe, quanto pode colocar um M.2 SATA. E ele vai ficar muito mais rápido pra iniciar, e vai manter o seu HD de 1 TB pra você poder armazenar. Então, esse é um ponto muito bom. O que eu vejo nesse notebook. Quem quer entender as minhas recomendações, se vocês entrarem no meu site, que é www.especialistaemti.com.br e vocês forem no qual notebook comprar, você vai ver que eu divido por faixas. Porque se eu divido por faixas, fica mais fácil de vocês entenderem qual que é o uso do notebook. E ele vai estar exatamente na faixa azul, que eu falo, que eu uso o Home Office. Pra quem quer, por exemplo, trabalhar com AutoCAD, com Photoshop, CorelDRAW, mas um trabalho pesado nessa parte, esse notebook não é indicado. Ok? Ele vai até sim abrir esses programas, vai rodar eles, mas ele não é indicado pra esse uso, porque ele não tem placa de vídeo dedicada. Então, procurem comparar o notebook com a mesma faixa dele. Como eu falei, esse aqui tá na faixa azul. Se vocês querem pra algo produção gráfica, essas coisas, ou até jogar mesmo, uns jogos mais pesados, assim, aí sim é a faixa amarela ou até a faixa laranja, que são os notebooks gamers. Ah, mas eu quero jogar um jogo leve, tipo um The Sense 4. Vai rodar, perfeito. Claro que não vai ser na máxima qualidade, mas ele vai rodar bem, sim. Mas, não queira comparar ele, dizer que ele é lento pra tal jogo, um jogo mais forte, porque ele não é pra jogo. Então, aprendam a comparar dessa determinada maneira. Outra coisa que eu tô vendo algumas pessoas falar também, sobre a tela dele. A tela dele é Full HD, é uma tela muito boa. Eu tenho um vídeo que eu mostro, ele versus o Samsung Book X55, e eu mostro um vídeo dos dois. Aí você vê que é muito mais nítida a imagem nessa tela Full HD. Só que a turma fica assim, falando, ah, mas a tela dele é TN, não é IPS. O pessoal é óbvio que não é IPS. O notebook com tela IPS, hoje, gira em torno de mais de 5 mil. E ele tá na faixa de 3 mil. Então, sabe, não queiram criticar algo, sabe? Muita gente tá querendo, sei lá, comparar um carro popular, que não é ruim, ok? Um carro, vamos dizer, um carro na faixa de 30 mil, querer comparar ele com um carro de 80 mil, de 100 mil, sabe? Sabe eu comparar ele com o que tá ao redor dele? Um exemplo, vamos comparar ele com o Lenovo S145, que é um Core i3. O Lenovo S145 é um Core i3 de oitava geração. Ele está também nas minhas indicações. Mas esse aqui é de décima geração. Então, é o que eu sempre recomendo, vocês pegarem quanto mais novo possível. Assim, vai demorar mais tempo pro seu notebook ficar defasado. Se você ainda acha esse notebook pesado, o que eu recomendo, não só ele como até outros notebooks, é que você desinstale o antivírus que vem com ele, que no caso é o Mekafi. O antivírus da Mekafi é um antivírus que oferece uma boa proteção, porém ele é pesado. E assim o notebook vai ficando lento, sim. Então, só de você desinstalar ele, você vai ver que o seu notebook já começa a fluir. O único contra que eu vejo nesse notebook é a questão dele ter a webcam ruim. Não só o Samsung Book E30, como toda a família da Samsung Book. Eu fiquei, na verdade, surpreendido, ruim, né? No caso, porque a Samsung, ela vende uma linha de webcams boas, né? Quem já teve notebook da Samsung. E justamente na família Samsung Book, eles pecaram nessa parte. Eu até suponho, né? Achando mesmo que, de repente, quando a pandemia não receberam lote pra colocar e acabaram colocando webcams VGA. Então, o único porém mesmo dele é isso. Então, pra quem precisa fazer apresentações, ou então, enfim, precisa de uma webcam boa, né? Pra algum motivo, ele não é indicado. A não ser que você também coloque uma webcam dele depois também externa. Você pode fazer isso, claro, né? Mas a webcam dele não é boa. Quem já assistiu o meu vídeo do unboxing do Samsung Book E30, lá eu falo que eu liguei pra Samsung e eles me orientaram que o padrão certo do SSD M.2, deste notebook, né? Da família Samsung Book, deveria ser o padrão SATA. Porém, eu comprei a peça posteriormente e testei justamente essa aqui da Adata, né? O XPG. Não dá pra ver muito aí, que tá um pouquinho longe, mas ele tá na descrição. Depende, depois vocês podem estar vendo ele. Eu testei com ele e funcionou. É um padrão NVMe. Então, ele funciona tanto o padrão SATA quanto o NVMe. Eu até acreditava já sim que ele funcionava, só que eu não poderia chegar pra vocês e falar que funciona sem ter testado, senão depois dá algum problema e eu seria o responsável. Então, eu procuro ser bem cauteloso quando eu vou estar indicando alguma coisa. Tudo bem? Então, não fiquem bravos comigo quem comprou o SATA e agora sabe que o NVMe funciona. Até porque quem acha que vai ter um ganho de desempenho o NVMe pro SATA, né? O M.2, pode ter certeza que não vai ter, não. E eu vou mostrar o porquê. Quem assistiu minha aula 3 de hardware que eu explico o funcionamento dos componentes que é o processador, a memória e o HD e eu falo também do SSD no caso vai entender melhor esse vídeo. Então, nossa, eu gostaria muito que vocês assistissem se vocês puderem. É uma aula muito boa. pra quem for fazer upgrade de memória na hora que vocês instalarem o módulo novo ou trocar a memória que ele tenha primeiro eu até tomei um susto que eu pensei que não tinha reconhecido a memória mas não é. Vocês vão ver que a luz do LED azul dele aqui do Power, ela vai piscar. Vai piscar 10 vezes. É normal que ele está reconhecendo a memória. A partir do momento que ele já fez isso a primeira vez ele não faz mais. É só no momento que ele está reconhecendo a memória pela primeira vez. Mas, enfim, né? Vamos para os testes. Como vai ser feito esses testes? Esses testes eu não fiz dessa forma. Eu vou iniciar o notebook aí vai começar a contar a partir do momento que aparece a Samsung e logo após iniciar o Windows ele abre o sistema do painel de controle automaticamente, que é o Control System. Abrindo ele, daí para-se a contagem. Vocês vão ver também nesse teste que em determinados momentos no primeiro teste aliás, eu fiz dois testes de cada um. Por quê? Eu ligo a primeira vez desligo e ligo de novo. Por que eu fiz dessa forma? Porque às vezes, por exemplo vocês vão ver que no primeiro teste em algum deles vai estar um tempo maior do que o do segundo. E por que isso acontece? Só deixar bem claro o Windows está todo atualizado não tem nada diferente de um para o outro está tudo certinho tudo igual tudo atualizado na versão 20.04 do Windows 10 configuração nenhuma do sistema tudo padrão foi formatado não tem nada de diferente mas por que que acontece de um de repente ligar mais rápido que o outro na primeira vez que eu faço o teste aliás, demorar mais porque justamente eu fiz a substituição da memória então não é só o computador que tem que entender a substituição da memória é também o Windows então vocês vão ver o Windows primeira vez ele demorando mais para carregar e da segunda vez que eu desligo e ligo mesma configuração ele liga rapidinho e... enfim vamos começar o teste então sobre a perda de garantia em caso de instalar um SSD M.2 segundo o manual de garantia está escrito lá que se de repente durante a instalação você danificar o equipamento aí você perde a garantia por isso que eu sugiro que você leve para um técnico da sua confiança que seja muito cauteloso aí não vejo problemas para a perda de garantia entendeu porque não tem um lacre para você abrir ele mas claro de repente vai abrir alguém vai abrir já arrebenta tudo no notebook entendeu aí já meio que eles podem barrar vocês quanto a garantia mas de qualquer forma essa é a minha opinião minha visão não é a minha opinião é o que eu entendi do manual de garantia eu sugiro sim que vocês liguem para a Samsung e tirem as dúvidas certamente para ficar uma coisa garantida ok mas enfim tendo todos os cuidados eu não vejo nenhum problema quanto a isso eu não vejo Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti